Tataratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ela tem tal, e a outra também tem tal Oi meus amores, eu sou a Isma Sou versátil e tenho 17 centímetros Salve vida, eu sou a vida 19 centímetros, passiva e com local Hoje vai ter promoção em Forra É dose dupla de piroca Duas por uma de quatro, cê mete, ela geme em gostoso pagando o boquete Duas por uma de quatro, cê mete, ela geme em gostoso pagando o boquete O novinho safadinho, olha essa promoção Pode eu e a minha irmã, no baile do areião Depois cê bota, tira, empurra, soca, bate, goza e esmurra Depois cê bota, tira, empurra, soca, 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 soca Bate, goza e me esmurra Me esmurra, Bruno As piranha de hoje em dia Só quer curtir a vida Baforando lança e chupando piriquita Eu vou chupar o seu grelo até gozar Eu vou chupar o seu grelo até Os maloqueiros de hoje em dia Só quer se divertir Fumar muita maconha e dar o culpas travesti Eu vou sentar no seu pau até gozar Eu vou sentar no seu pau até gozar Gozar, 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 gozar Comeu a travesti, porque gostou Chorou na TV, porque fudeu Agora todos sabem que a trava que te comeu Como uma boa Maria Chuteira Todo mundo já sabe essa história Da maricona desgraçada Fenomenal, né? É o que dizem por aí É facção criminosa e todo mundo viu Dar um cu pra elas e sentar no meu fuzil As travestis de quebrada Tão portando a clock Com a minha seleção e ainda rouba os seus malotes Com a minha seleção e ainda rouba Ainda rouba os seus malotes Cansei de sigilo, cansei de putaria E pra comer meu cu vai ter que mostrar pra família Cansei de sigilo, cansei de putaria Pra comer meu cu vai ter que mostrar pra família Cansei de me iludir, cansei de me iludir Tô procurando um macho que assume travesti Cansei de me iludir, cansei de me iludir Caralho, procurando um macho Vai me assumir, vai me assumir Next Station, banheirão Coca-Cola Latão, Coca-Cola Latão Cala a boca, marreteiro, eu quero seu pirocão Rainha da CPTM, rainha do banheirão Coca-Cola Latão, Coca-Cola Latão, porra Eu ando de CPTM, na bolsa porto a Glock Clarita é garantida, é pepa pig no pacote Pepa pig no pacote, caralho Com esse homem de verdade, que me ama e que me aceita Ele tem muitas qualidades e ainda tem uma buceta Oi bem boyceta, oi bem boyceta Senta na minha cara pra eu chupar sua buceta Oi bem boyceta, oi bem boyceta Me bota de quatro e faz meu rabo de coceta Xota, chupa, xota, xota Xota, 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 xota Xota, xota, xota Xota Comprei uma paranga e paguei com uma mamada Comprei uma paranga e paguei com uma mamada To fumando o velhinho com gosto da sua balha Bate, bate, foi bate na minha cara bate, bate pra eu sentar na sua vara BukatarkakaAAAA ? Cuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscus Mostra ele pra mim, vai fudendo a minha cursa Pra ficar bem tranquilinho Oi, mostra o seu cantinho na cama Mostra ele pra mim Oi, mostra o seu cantinho na cama Eu não tenho vergonha, não tenho vergonha Eu sou a travesti que gosta de fumar maconha Não tenho vergonha, eu não tenho vergonha Colando uma estratégia pra legalizar maconha Oi, fuma maconha Oi, fuma maconha Oi, fuma maconha Seus machos sem vergonha Virulito que bate, bate Virulito que já bateu Eu já comi seu cu e agora Quem vai, 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 quem vai dar sou eu Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai dar sou eu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Eu já comi seu cu e agora quem vai dar sou eu Sou eu, sou eu, agora Quem vai dar sou eu